Shalom, shalom, boa tarde. 22 de Iyar, 5.784 a contar da criação. 30 de maio de 2024, era comum, a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas reflexões, ensinamentos, aprendizados, para que nós possamos cada vez mais, como estamos exatamente dentro de Sefirat Haomer, a contagem do Omer, estarmos realmente fazendo o nosso ticum, ou seja, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Estamos na paraxá da semana Berrukotai, que significa se vocês permanecerem em meus preceitos, nos meus mandamentos, então, estas bênçãos perseguirão a vós, aonde vocês estiverem. Então, a Berrukotai, ela está conectada diretamente com a questão de estudos da Torá e a obediência às misvot, os mandamentos de Hashem. Então, estudar a Torá com os seus aspectos, a sete leis de Noach e a obediência, é realmente o que faz a nossa cura emocional, o nosso refinamento pessoal, e através de nós, então, Hashem, ele vem realmente sarar, curar a nossa terra, transformando, através do nosso trabalho, ombro a ombro com o povo judeu, transformando a terra para ser a moradia de Hashem. Então, Berrukotai traz para nós o aprendizado de que nós precisamos realmente, cada vez mais, nos tornarmos um com a Torá, com Hashem, uns com os outros, estarmos juntos, unidos, realmente em unidade, para que nos quatro cantos do planeta, os Bnei Noach, ombro a ombro com os Bnei Israel, possam estar aí trabalhando, labutando, para transformar o mundo, para ser a moradia de Hashem. Então, são os nossos desafios que nós temos pela frente. Dentro desse contexto em que nós temos hoje, nós estamos aí dentro do nosso Shiur, nós estamos aí com a questão que o nosso Reb Menar Remedi nos fala, sobre o nosso valor infinito, e sobre a questão de honrar os nossos filhos. isso traz para nós, junto com a Pararachá Berrukotai, traz para nós uma questão de mentalidade. Então, veja bem o que o nosso Reb nos fala sobre essa questão, como introdução para a nossa reflexão no dia de hoje do nosso Shiur. Então, o nosso Reb Menar Remedi nos fala sobre a questão de o campo de sua mente. Sua mente é um campo fértil, mas primeiro o solo deve ser amolecido e arado. Abra-o para a sabedoria que chove dos céus. Deixe o orvalho da Torá penetrar em sua alma e as sementes lançadas pelos tzadikim, os justos, entrarem em seu coração. Aprenda a ficar quieto enquanto elas germinam e criam raízes. Tranquilamente, espere a primavera. Em lugar de espinhos e de um emaranhado de ervas daninhas, nascerá um jardim exuberante, onde antes brotavam ilusões frenéticas e insolentes, brilhará um feixe de luz com foco bem definido. Então, a nossa mente é um campo fértil, ou para o bem ou para o mal. Entendeu? Então, por isso, realmente, o conselho, a orientação que o nosso Reb traz para nós é exatamente aproveitar realmente que a nossa mente é um campo fértil para que nós possamos abri-la à sabedoria que chove dos céus, que é exatamente o quê? A Torá. A Torá foi dada pelos céus. Ela veio do céu. Foi Deus que revelou a Moshe, Moshe ao povo judeu, e através do povo judeu, as nações. Deixe o orvalho da Torá penetrar em sua alma. Ou seja, a Torá é comparada à água. Então, a Torá também é comparada ao orvalho. O orvalho que desce, ela vem irrigar suavemente a terra para que a terra, de fato, ela possa se tornar fértil. Ok? E as sementes lançadas pelo Tzadikim, que significa o quê? Os ensinamentos que nós temos através da Torá, com as explicações dos Tzadikim, entre eles, o nosso Lebe Menar Remédio, o Tzadik da nossa geração, Rashi, Maimônides, e outros tantos que nós sempre estamos mencionando aqui, de acordo com o Rumash, que nós vamos estudando. São os Tzadikim, o justo do povo judeu. Então, e também, dentro desse mesmo aspecto, nós temos aí como mestres, no caso específico nosso, o nosso orado Iacu e Gerançade, que é a liderança Beninua Brasil. Então, são aqueles a quem nós devemos ouvir. Aprenda a ficar quieta enquanto elas germinem e criam raízes. Aqui, o ficar quieto significa, não deixe com que o seu ego venha interferir neste plantio, por assim dizer, da Torá em nós. não deixe o seu ego, o seu egocentrismo, a sua arrogância, o seu orgulho, se interpor entre essa graça preciosa que vem do céu, a Torá, com as sete leis de Noor, as suas ramificações, os ensinamentos, pelos Tzadikim, para que possa penetrar nos nossos corações. Então, tranquilamente, espere a primavera, que significa a primavera dentro do aspecto das quatro estações do ano. A primavera vem logo após o período de inverno. O inverno é caracterizado por obscuridade, frieza, onde a neve ela realmente esconde as plantações, ela esconde a beleza da natureza. E quando chega a primavera, então, o calor ela vem realmente dissipar as nuvens espessas, a friagem, o gelo, a indiferença, certo? E começa a mostrar a realidade do mundo, mas dentro da nossa configuração. Ou seja, os campos verdejantes, as árvores, né, começam a dar as suas flores, para dar os seus frutos, e assim sucessivamente. Então, a primavera, ela vem transformar o mundo sombrio, por assim dizer, em um mundo vivo, claro, cheio de luz, de beleza, de flores e frutos. Então, tranquilamente, espere a primavera. Isso significa o quê? Nós precisamos estudar, estudar, e estudar. E deixar com que realmente o estudo da Torá, com as sete leis de Noor, ela realmente venha transformar as nossas vidas em uma primavera. E aí, ao começar a dar realmente os seus primeiros frutos, é onde que nós vamos vivenciando a vontade divina, né? Então, por isso, nesse sentido. E então, em lugar de espinhos e o emaranhado de ervas daninhas, nascerá, então, um jardim exuberante, né? Esse jardim exuberante, ele vai externar, ele vai fazer fluir com que o seu perfume seja irradiante. Né? Então, quando você passa perto de uma flor cheirosa, ou quando você se aproxima e cheira, de fato, uma flor, ou um bom perfume, por assim dizer, ou um bom desodorante, também, por assim dizer, né? Então, você faz o quê? Que cheiro bom é esse? Que perfume bom, que perfume agradável. Então, a primavera, ela vem trazer essa mensagem, um jardim exuberante. E onde está esse jardim exuberante? Aonde que precisa dissipar esse inverno sombrio, frio, indiferente? Nas nossas mentes. A começar nas nossas mentes. As nossas mentes, o nosso intelecto, precisa realmente dissipar todo o inverno daquilo que foi outrora para nós um campo de adoração aos ídolos. A indiferença que tínhamos realmente com a verdade da Torá. Então, a partir desse momento, começa, então, de fato, a primavera. Ou seja, começa a nascer em nossas mentes uma mentalidade judaica por causa do monoteísmo com fundamento judaico. Então, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Nós não podemos continuar com a mesma mentalidade de outrora. É transformação da noite para o dia, do frio para o calor, de um jardim cheio de gelo, frio, indiferente, insensível, para um jardim exuberante, realmente quente, aquecido, cheio de luz, flores e frutos. Que começa aqui, na nossa mente, mentalidade judaica, transformação, para que comece essa transformação em nós e através de nós para que, de fato, realmente possamos transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Por isso, em lugar de espinhos e emaranhados de ervas daninhas, nascerá um jardim exuberante, onde era antes que brotavam ilusões frenéticas e insolentes, agora brilha um feixe de luz com foco bem definido, fazer a vontade divina e transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, por isso, dentro desse mesmo aspecto, o nosso Shiur, ele vem falar para conosco, no dia de hoje, as consequências do não cumprimento das mitzvot. Então, se nós não tivermos uma mentalidade judaica, quando nós adentramos principalmente no capítulo 26 de Levítico, a partir do versículo 14 em diante até o versículo 34, onde nós temos uma sequência aparentemente de maldições. se nós não tivermos uma transformação da nossa mentalidade para uma mentalidade judaica, então nós vamos ler a Torá e nós só vamos encontrar maldição. Mas a mentalidade judaica, ou seja, os ensinamentos da Torá com os nossos tzadikim, os nossos justos do povo judeu, então nós vamos compreender o que? Resumidamente de forma bem simples, aquilo que os nossos mestres ensinam. Aquilo que é aparentemente maldição está encobrindo as verdadeiras bênçãos e nós precisamos procurar discernir isso. Então, algum aspecto dentro desse sentido é o que nós vamos ver no dia de hoje. Por isso que nós temos aí sobre o nosso valor infinito e é sobre a questão também de honrar os nossos filhos dentro desse aspecto, descobrindo que realmente é atrás daquilo que se chama de maldição, na realidade está encobrindo grandes bênçãos para aqueles que se refugiam em Hashem. Ok? Então vejam bem o capítulo 26 a partir do versículo 14, onde nós temos aí consequências do não cumprimento das mitzvot. Então nós temos aqui até o versículo 34, nós temos aqui uma sequência de sete, 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 ou seja, sete vezes, grupos, né, de sete vezes, grupos daquilo que aparentemente parecem ser maldições. Então nós estaremos vendo alguns aspectos dentro desse sentido com os comentários de Hirashi, um dos tzadikim, do povo judeu, que traz para nós a compreensão realmente dessas questões sobre o que de fato o que de fato o eterno quer falar conosco. Ok? Então vejam bem, segundo o racidismo, né, os nossos mestres do rabade, racidismo, mostram para nós o seguinte, é, admoestação, na verdade, elas nada mais são do que bênçãos. Com essas palavras, o rabino Xeneu Orzalman de Eliade, condensou a visão racídica sobre os castigos severos que a Torá promete, se vocês não me ouvirem, né, esses mandamentos. Então, no capítulo 26, no verso 14, diz assim, vocês não me ouvirem, se vocês não me ouvirem. Então aí começa uma sequência de 7 vezes 7 no sentido de aparentes maldições, mas que na verdade são bênçãos para aqueles que se refugiam em Hashem. E novamente nós temos aqui, dentro do mês de Iar, dentro do Sefirat Haomer, a contagem do Omer, nós temos exatamente 7 vezes 7. e aí nós temos 49 que estão conectados com Sefirat Haomer. Então, no capítulo 16, do verso 14 até o verso 34, nós temos 7 grupos de 7 daquilo que aparentemente são maldições, mas que na verdade são bênçãos, né, então 7 vezes 7, 49, 7 vezes 7, 49 mensagens cabalísticas para o nosso ticum, ou seja, para a nossa cura emocional e para o nosso refinamento pessoal, cura emocional, melhor dizendo, e refinamento pessoal. Dentro desse aspecto aqui, né, os mestres do racidismo, eles continuam dizendo. Então, o Rabi Cheneu Isarman de Eliade, ele condensou a visão racídica sobre os castigos severos que a Torá promete, se vocês não me ouvirem. Enquanto esses versículos falam abertamente sobre o exato oposto de uma bênção, não obstante, também existe um elemento interno, subconsciente da Torá, e em cujo nível nós lemos aqui somente bênçãos, através do estudo dos ensinamentos racídicos, que revelam os aspectos internos e subconscientes da alma. Uma pessoa pode alcançar uma união sublime com Deus, a ponto de ela poder ver, através do disfarce, que envolve estas bênçãos e apreciá-las em seu real valor, diz o Rabi Cheneu Zarmã de Eliade, de Eliade, ok? Ou seja, esse disfarce aqui é usado como maldição, né? Então, se vocês não me ouvirem, né? Então, são consequências do não cumprimento das mitzvôs. Se vocês não me ouvirem, não me ouvirem de que forma? Por meio do estudo da lei oral. Então, a Torá escrita, ela só é completa quando a lei oral, ou seja, a Torá oral, ela traz a compreensão do que está escrito. E só é possível isso através do quê? Através dos sábios do povo judeu. Não do teólogo fulano, beltrano e cicrano, mas através da sabedoria judaica, ok? Se vocês não fizerem todos esses mandamentos, se meus decretos vocês desprezarem, e se isso levar vocês a odiar os sábios da Torá que estudam minhas leis com a alma, e isso levar vocês a impedir que outros cumpram os mandamentos, se vocês negarem que todos esses são de fato meus mandamentos, e se vocês quebrarem minha aliança negando os princípios da fé. Então, esses são os sete primeiros, o primeiro grupo de sete, e depois temos mais seis grupos de sete dentro desse aspecto aí, se vocês ainda não me ouvirem. Então, continuando os ensinamentos racídicos, falo, para nós compreendermos essa realidade aqui, o conceito de que uma benção sublime pode ser expressa por uma linguagem negativa, não é de origem exclusivamente racídica, podendo ser encontrada no Talmud, Moet, Catã, 9a e b. Quando Urabi Shimon Bar Yohai enviou seu filho Urabi Elazar para receber as bênçãos de dois sábios, Urabi Onatã Ben Asmai e Urabi Erudá Ben Gerim, então eles responderam com o que parecia de fato uma série de maldições e quando realmente ele retorna ao seu pai para responder o Urabi Elazar ele retorna ao Urabi Shimon Bar Yohai então ele diz para o pai dele pai eu fui buscar benços lá mas a coisa é muito séria porque só vem uma audição ou seja que seja a vontade de Deus que você semeie e não colha que o que você traga para dentro não saia e o que você traga de fora não entre que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados que sua mesa seja perturbada e que você não veja o ano novo então o Urabi Elazar ele falou para o seu pai falou pai é só maldição né então aí o Urabi Shimon Bar Yohai ele respondeu né ao seu filho Urabi Elazar falou não são bênçãos mas pai como pode ser bênção eu só estou vendo aqui maldição então o Urabi Shimon Bar Yohai disse não e vou fazer você compreender que não é maldição é bênção as aparentes maldições elas são um disfarce para que possamos compreender as bênçãos que estão ocultas dentro das aparentes maldições por quê? para não chamar a atenção dos invejosos daqueles que têm ciúmes para não chamar a atenção daquele que tem o olho gordo o olho que seca tudo para não chamar a atenção dos nossos inimigos porque ao ouvirem eles vão dizer é só maldição não vou perder nem meu tempo com ele então os teus inimigos os nossos inimigos nos deixam em paz e podemos desfrutar realmente das bênçãos de Hashem então essas são todas as bênçãos Shimon Bar Yohai vem esclarecer para o seu filho e para nós também dizendo que você semeie e não colha significa que você terá filhos e eles não morrerão que o que você traga para dentro não saia significa que você trará noras para casa e seus filhos não morrerão de forma que suas esposas não partirão novamente o que você traga de fora não entre significa que você dará suas filhas em matrimônio e seus maridos não morrerão de forma que suas filhas não precisarão voltar para a casa do pai que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados significa porque este mundo é seu alojamento temporário e o próximo mundo é a sua verdadeira casa sua mesa será perturbada significa por filhos e filhas que estarão de fato ao redor né ao redor da sua mesa da sua casa aquela questão que falam né que de fato né os filhos os netos as filhas e os netos estarão todos em volta da sua mesa né perturbado significa né terá aquele alvoroço em volta da sua mesa dentro da sua casa você não verá um ano novo significa que sua esposa não morrerá e você não terá que tomar outra esposa né então igualmente todos os versículos de advertência contém bênçãos muito elevadas bênçãos tão sublimes que não podem ser expressas diretamente né é dentro desse aspecto aqui o que os nossos mestres do racidismo dos nossos mestres do rabate querem ensinar para nós é que nós não podemos olhar diretamente para o sol fazendo uma analogia nós não podemos olhar diretamente para o sol se nós olharmos diretamente para o sol nós ficamos cegos porque porque a luz do sol é muito intensa e principalmente ao meio dia quando o sol é de fato no seu ponto mais forte se você olhar né 30 segundos para o sol você vai ficar praticamente cego vai queimar a tua retina então como que nós olhamos para o céu né antigamente a gente olhava de que forma pegava um um pedaço de vidro escuro né e então colocava para olhar para o sol então esse vidro escuro certo ele era o filtro para que nós possamos olhar para o sol dentro de um nível de luminosidade que os nossos olhos possam enxergar e não vamos ficar cegos dentro desse sentido as bênçãos são as mesmas coisas elas não podem vir diretas porque nem este mundo suporta e nem nós suportamos é como se entre aspas né se viesse descarregar em cima de nós de um prédio de dez andares e soltasse lá de cima uma bigorna é pá bum vai te matar então as aparentes maldições que são o que as nossas adversidades as nossas provas os nossos testes nós queríamos que as coisas acontecessem para nós de tal forma mas elas não acontecem nós queríamos que elas acontecessem de uma forma dócil mas ela vem de uma forma amarga passamos por certos sofrimentos aflições e angústias entre aspas aparentes maldições mas se nós persistirmos na nossa confiança em Hashem nós vamos logo desfrutar de bênçãos porque elas vão chegar para nós de tal forma que nós possamos suportar as bênçãos e nós possamos viver a magnitude dessas bênçãos pausadamente e dessa forma não somente poderemos desfrutar mas nós poderemos ser também instrumentos do eterno para que outros possam desfrutar realmente de bênçãos sobre bênçãos e o estudo da Torá com as suas sete leis de Noach é uma forma quando nós estamos compartilhando o estudo é uma forma de nós estarmos exatamente compartilhando bênçãos de uma forma que nós possamos de fato desfrutarmos das maravilhas que Hashem tem para nós entendeu então esse é o significado que fala para nós continuando nós temos aí por exemplo né o verso 26 é que nos fala assim eu cortarei o seu suprimento de alimentos devido a escassez de madeira dez mulheres assarão pão em um mesmo forno certo o pão se despedaçará dentro do forno e elas assararão de volta seu pão como migalhas para o peso né ou por peso vocês comerão o pão mas não ficarão satisfeitos então os nossos mestres do racidismo eles vêm exatamente trazer para nós o significado disso para nós compreendermos mais um exemplo que a aparente maldição não é uma maldição mas são bênçãos disfarçadas na aparência da maldição então os nossos mestres do racidismo eles dizem assim pão que é a base do alimento físico do ser humano é uma analogia da própria torá porque a própria torá também ela é comparada ao pão que é o seu alimento espiritual porém da mesma maneira que a massa precisa ser assada para virar pão e tornar-se comestível também a torá que a pessoa estuda precisa ser entre aspas assada no amor fervoroso na dedicação que a alma tem por Deus só então a torá absorvida pelo nosso organismo da pessoa e a sustenta espiritualmente então a torá como pão é aquela que precisa ser absorvida por cada um de nós para nos dar o devido sustento para que possamos permanecer de fato firmes saudáveis e cada vez mais evoluindo no estudo da torá no estudo da sete leis de nor e na obediência ok então como essa assadura do pão espiritual da pessoa pode ser de fato alcançada a torá então nos ensina dez mulheres assarão pão em um mesmo forno usado usando todas as dez faculdades da alma a pessoa deve meditar extensamente sobre a unidade absoluta de Deus até que isso desperte um amor fervoroso pelo eterno em seu coração então as nossas faculdades mentais e emocionais nós temos sete atributos emocionais e nós temos três atributos da inteligência que está conectado com a sabedoria conhecimento e entendimento e as sete alma e as sete os sete atributos das nossas emoções então esses dez atributos do ser humano eles precisam realmente estar envolvido cada vez mais nesta no estudo da torá da sete leis de nor numa unidade absoluta com Deus em Deus que nós só podemos alcançar através do estudo da torá do estudo das sete leis universais porque elas são intrínsecas elas estão interligadas ligadas atadas e inseparáveis a torá com os seiscentos e treze mandamentos para o povo judeu específico e as sete leis de nor para as nações para os venenor ok então dessa forma é venha despertar um amor fervoroso pelo eterno em nosso coração então o nosso amor por Hashem ele precisa ser fervoroso ardente apaixonante vibrante isso significa o que? assim como o homem e a mulher o noivo e a noiva o esposo a esposa amam-se fervorosamente e o que mais eles desejam estar juntos estar unidos estarem conectados por quê? porque o amor é apaixonante e vibrante fervoroso um pelo outro então é aquela mesma questão um exemplo a pessoa sai do serviço ela sai do serviço aquele que é realmente apaixonado pela sua esposa que tem um amor vibrante fervoroso o que ele mais quer é sair do serviço e encontrar a esposa se ele pudesse ele iria que nem o superman e saia do serviço já já saia voando para chegar em segundinhos lá em casa para estar junto com a esposa amada mas tem aquele que sai do serviço vai junto com os colegas para no boteco fica até as 10 da noite aí a Dina veio dar uma risadinha aqui não sei por quê então tem aquele um que sai do serviço junto com os colegas passa no boteco e fica lá até as 10 da noite depois chega em casa lá com o caneco cheio fedendo a bebida alcoólica e chega lá mal dá um beijinho na mulher mal faz um carinho nos filhos vai tomar banho não vai comer nada que a esposa preparou porque lá no boteco encheu a barriga cheia de porcaria e cai na cama desmaia para poder ir trabalhar no dia seguinte e fazer a mesma caca no dia seguinte então é essa questão dentro da torre é a mesma coisa na nossa vida espiritual é a mesma coisa como que é o meu amor apaixonante vibrante pelo eterno o que que significa quais são as desculpas que nós damos quais são os botecos da vida que nós damos como desculpas para não termos o nosso tempo para com a Torá para estudar a Torá estudar a sete leis de Noah podemos realmente procurar compreender que o que está escrito como aparência de maldição na realidade está escondendo bênçãos para a minha vida qual são as desculpas que eu dou para não ter o contato com o estudo da Torá são os botecos da vida é você que responde porque a decisão é individual e o amor ele é individual a intensidade do meu amor por Hashem eu não posso colocar no coração de ninguém você não pode colocar no coração de ninguém é cada um buscando realmente a sua experiência pessoal com referência ao eterno sobre isso ok então por isso nós temos também ali no versículo 41 capítulo 26 versículo 41 40 e 41 eles então confessarão seus pecados e os pecados de seus pais por terem sido falsos e permanecerem indiferentes a mim então eu também os tratarei com indiferença e eu os trarei a terra de seus inimigos talvez então seus corações teimosos tornar-se-ão humildes e os seus pecados assim espiados né então segundo os comentários de Torá de Kohanim a confissão deles é um ato de texuvá genuíno então aqui nós temos realmente a questão da confissão uma texuvá genuína verdadeira autêntica um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento então na realidade nós não temos aqui uma maldição mas uma bênção ou seja enquanto o povo judeu estiver nas terras de seus inimigos Deus lhe enviará profetas que os ajudarão a retornar completamente a Deus então por isso né ouvir os profetas de Hashem ouvir no caso do povo judeu né durante o seu período em que haviam profetas ouvir os seus profetas depois que não houve mais profetas levantados pelo eterno não essas profetadas que tem por aí tá cheio de profetas e profetisas né falando um monte de baboseira se comportando indecentemente e dizendo Deus diz e Deus não falou nada é tudo movido pelas emoções infames egoístas traiçoeiras desse monte de profetas e profetisas que tem por aí então não são esses profetas ok não há mais profetas faz muito tempo o que tem realmente depois que acabaram seus profetas são os tzadikim os justos do povo judeu não de outros povos os justos do povo judeu tzadikim aqueles que realmente adentraram de forma compenetrada nos estudos da Torá de forma intensa para poder receber de Hashem os devidos esclarecimentos da palavra para poder trazer não somente ao povo judeu mas principalmente depois da década de 60 para cá com a liderança do nosso lebre menar remédio né os rabinos nos quatro cantos do mundo começaram a trazer esse entendimento essa sabedoria para as nações e através do movimento benenor no mundo inteiro com os rabinos rabade principalmente né começou a realmente trazer esse conhecimento essa verdade da Torá nos seus ensinamentos mais profundos certo então aqui nós temos né não maldição mas uma bênção enquanto o povo judeu estiver nas terras de seus inimigos Deus lhe enviará profetas que os ajudarão a retornar completamente a Deus certo depois dos profetas temos os tzadikim que tem se empenhado nesse mesmo papel de fazer o próprio povo judeu retornar a Hashem e através dos seus rabinos a partir da década de 60 para cá certo né o movimento rabade com os seus rabinos levou as nações a oportunidade de fazer texuvá um retorno autêntico e verdadeiro através do arrependimento para com o único Deus o único redentor e salvador então nós estamos vendo dentro desse aspecto realmente essa graça maravilhosa que Hashem tem nos dado e nesse sentido né são de fato a questão das bênçãos disfarçadas né que nós falamos no Shiur passado e está caracterizado aqui nessa forma e dentro desse sentido nós temos aí sobre a questão é a partir do capítulo 27 nós temos aí o aspecto sobre a questão de é o nosso valor infinito que fala que através exatamente sobre a questão de avaliação das doações ao templo né tanto para judeus como para não judeus as suas doações para com o templo então Deus instruiu Moshe para dizer ao povo o sacerdote deve avaliar o doador de acordo com quanto ele pode pagar né a riqueza do doador se avalia de acordo com o que ele efetivamente possui independente do fato de ele ter escolhido fazer uso de toda sua riqueza ou de apenas parte dela Deus nos avalia de maneira semelhante todos nós recebemos a Torá quando as nossas almas estiverem presentes no monte Sinai de modo que ela na sua totalidade é nossa herança e posse portanto independentemente do quanto tenhamos estudado e internalizado a Torá Deus nos considera ricos no sentido espiritual essa avaliação favorável que o eterno faz da nossa riqueza e valor penetra gradualmente na consciência das demais nações por isso os não judeus estejam ou não conscientes disto tem uma elevada e profunda estima pelo povo judeu quer os não judeus tenham ou não conhecimento ou consciência disto mas o povo judeu tem uma elevada estima pelos não judeus o povo judeu é o único povo que nunca guerreou para conquistar nações A, B, C o povo judeu sempre procurou habitar a sua terra a terra prometida que Deus prometeu a Avraham confirmou a Itzahraque e reconfirmou a Iacov dizendo eu espalharei a sua descendência entre as nações mas eu os reconduzirei a terra dos seus ancestrais Avraham Itzahraque e Iacov por que porque Avraham Itzahraque e Iacov habitavam a terra de Canaã a terra prometida mesmo antes de Josué tomar posse oficialmente da terra prometida então por isso que fala dos ancestrais por que Adã Avraham Itzahraque e Iacov eles habitaram a terra prometida por que Deus confirmou Deus fez o pacto com Avraham confirmou com Itzahraque e reconfirmou com Iacov essa é a terra que eu prometo a vossa descendência ponto final então o povo judeu sempre quis viver em paz na sua terra a terra de Israel como os próprios mapas né demonstram o oriente médio do oriente médio 100% do oriente médio o povo judeu ocupa apenas 1% de todo o terreno no oriente médio enquanto que o mundo árabe ele habita 99% das terras no oriente médio você é inteligente você está entendendo que significa 1% e 99% ok então é isso daí é dentro desse sentido aqui o nosso valor infinito né a riqueza do doador né é efetivamente Deus avalia cada um realmente por aquilo que ele tem por aquilo que ele possui e ele está dizendo exatamente sobre a questão dos nossos dez atributos os três atributos conectados com a nossa mente a nossa mentalidade e as sete os sete atributos das nossas emoções o nosso valor é inestimável o nosso valor é infinito então por isso realmente Deus nos considera ricos no sentido absoluto do espiritual ok então por isso essa avaliação favorável do eterno faz com que toda a riqueza e valor penetre gradualmente na consciência das demais nações através de que através do povo judeu como que essa riqueza penetra nas nações não podemos esquecer estamos nos preparando para matan ha Torah a outorga da Torah a entrega da Torah a maior riqueza de Deus ele outorgou a Moshe e ao povo judeu e nesse mesmo sentido Deus já estava estabelecendo ali para que isso fosse compartilhado através do povo judeu com as nações por causa das sete leis de Noah que estão implícitas estão incluídas elas estão ali de braços dados com os 613 mandamentos do povo judeu por isso que nas festividades a Hashem os touros que eram sacrificados representavam as nações ou seja desde outrora o povo judeu já estava preocupado com as nações com os não judeus os benenor e o sacrifício era no sentido realmente de serem espiados pecados das nações para que as nações não entrassem num caos absoluto e deixassem de existir graças ao povo judeu que as nações existem quer aceite ou não quer tenha consciência ou não mas o povo judeu sempre teve os não judeus em elevado estilo o problema é que as nações sempre foram agressivas e sempre tiveram ódio gratuito contra o povo judeu e o povo judeu precisou de certa forma estar recolhido através do nosso lebe menar remendo principalmente nas décadas de 50 e 60 para cá então o o povo judeu através dos rabinos o judaísmo através dos rabinos está afronhado entre as nações hoje realmente o judaísmo está presente em todas as nações em toda tecnologia em toda a internet contudo não basta possuir uma riqueza inerentemente espiritual temos a responsabilidade de fazer uso do infinito poder da torá para refinar tanto a nós mesmos aqui no caso o rebe está falando no primeiro plano nós mesmos judeus quanto ao mundo estudando todos os seus aspectos internalizando-a o máximo que pudermos e ainda mais ou seja através do povo judeu aqueles que estão praticando de forma religiosa a torá eles estão internalizando realmente esse refinamento e procurando refinar o próprio povo judeu porque o próprio povo judeu está precisando no seu na sua totalidade desse refinamento pessoal da cura emocional e através desses que já estão né principalmente aí os abinos rabade né através disso daí estão procurando internalizar entre as nações por isso que entre as nações hoje o judaísmo está muito presente o movimento benenor está muito presente entre as nações entendeu então essa é a questão e a partir do momento que nós que já estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica então nós precisamos também externar isso aos nossos outros irmãos não judeus entre as nações para que possam realmente fazer a sua tejuvar genuína o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento ainda no capítulo 17 né nos versos ali 16 a 16 a 21 né nós temos os aspectos aí que nos falam exatamente sobre a questão de consagrar a sua casa isso está implícito sem sombra de dúvidas a questão dos filhos né então Deus instrui Moshe para que dissesse ao povo judeu se um homem consagra a Deus parte do seu campo herdado é porque a Torá nos permite doar ao templo ou aos seus sacerdotes posses que Deus nos otorgou não se considerará que estamos sendo ingratos com o eterno ou talvez nos esquivando da responsabilidade que depositou em nós ao colocar esses recursos à nossa disposição então a resposta para isso diz o nosso Reb Menar Remendo é que na realidade todas as nossas posses sem exceção pertencem a Deus tudo que você tem pertence a Hashan não há exceção é tudo ele as colocou à nossa disposição durante as nossas vidas somente para que nós as refinemos e assim ao refiná-las conectando-as com a Torá e os seus mandamentos também acabemos refinando a nós mesmos e ao mundo portanto não temos direitos inerentes sobre aquilo que possuímos isso não é nosso para que abusemos ou desperdicemos por simples prazer ou vontade então a primeira coisa que nós temos que ter é consciência e convicção que absolutamente tudo que temos pertence a Hashan a sua camisa a sua blusa a sua boina aquilo que você chama minha casa pertence a Hashan aquilo que você chama de meu carro pertence a Hashan aquilo que você chama de minha família pertence a Hashan aquilo que você chama de meus filhos pertencem a Hashan é importante nós termos convicção disso aquilo que você chama de minha posse aquilo que você chama de minha herança aquilo que você chama de meu salário minha riqueza e companhia limitada nós precisamos reconhecer de fato que não nos pertence ele nos concedeu para administrarmos as suas riquezas é isso que ele quer que compreendamos se isso é verdade em relação às nossas posses externas tanto mais certo é com relação ao nosso corpo e aos nossos talentos devemos fazer um uso apropriado deles e direcioná-los para fins positivos não são nossos para fazer deles abuso ou mau uso a conta chega e isso realmente aplica-se ainda mais em relação aos nossos filhos a quem valorizamos mais do que a nós mesmos que é uma realidade os nossos filhos pertencem a Deus quem os confiou ao nosso cuidado para que o criemos com o intuito de serem bons e santos como pais nos é natural não economizar nem poupar nenhum esforço para conseguir o que for melhor para eles a nossa maior prioridade portanto deve ser dar-lhes uma ótima educação judaica monoteísmo com fundamento judaico baseado nos valores eternos da Torá esta é a melhor forma de lhes assegurar a mais verdadeira e duradoura felicidade para quem realmente ama os seus filhos para quem realmente quer que os seus filhos sejam felizes este é o caminho o salmo 127 o salmo 127 ele é o salmo da família então o verso 3 diz com referência aos filhos são uma doação do eterno a sua descendência é a recompensa ou seja os filhos são doação do eterno então portanto os nossos filhos pertencem ao eterno a sua descendência ou seja os filhos dos filhos é uma recompensa por isso por isso que a palavra fala que aquele que vê os filhos dos seus filhos é grandemente abençoado porque é bênção divina na vida da pessoa ver os filhos dos filhos imagine então se puder ver a terceira quarta e a quinta geração é bênção que não acaba mais entendeu então por isso amados dentro desse aspecto aqui no nosso estilo de hoje nós temos aí o nosso valor infinito honrar os nossos filhos dentro do aspecto é trazê-los cada vez mais ao estudo da Torá as primícias da Torá e os seus ensinamentos né vimos aí sobre a questão realmente que a texuvá é importantíssima para um retorno verdadeiro a Hashem para um genuíno arrependimento né e vimos aí sobre a questão que maldição não é maldição ela está disfarçando as grandes bênçãos que nós temos para as nossas vidas então por isso de todo esse aspecto que nós vimos no dia de hoje coloque os seus dez atributos ao serviço de Hashem os três conectados a sabedoria a mente a sabedoria o entendimento a compreensão o conhecimento e as sete emoções completamente ao serviço de Hashem e se nós e certamente cada um de nós estamos passando por certas atribulações não olhem para elas como uma maldição como que você pode olhar para a tribulação que você está passando como maldição quando você para e diz assim o que que eu fiz de errado para sofrer isto então você está aceitando maldição e não a benção que está oculta nesta aparente maldição que é o que a maldição é o nome que é dado mas ela vem de que forma provas testes dificuldades angústia aflições etc e tal são provas que Deus permite passarmos entre aspas com aparência de maldição mas na realidade está oculto grandes bênçãos nós só precisamos realmente remover da nossa mentalidade dos nossos sentimentos maldição o que eu fiz de errado para merecer isso para passar por isso remova essas maldições e procure ver as bênçãos que Hashem tem para sua vida porque na realidade o que ele está fazendo é aprimorando o nosso ser a cura das nossas emoções e o refinamento pessoal para sermos melhores maiores para que o nosso valor que é infinito seja cada vez mais valorizado e que nós possamos sempre conduzir os nossos filhos à presença divina ok então uma boa degustação para a sua vida nesse churro de hoje amém amanhã sexta-feira o sexto dia da semana então amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabat serão às 17 horas e 8 minutos então às 17 horas e 8 minutos o acendimento das luzes as mulheres judias e as batinua estarão acendendo as luzes nesse horário às 17 horas e 8 minutos a batinua esqueceu passou do horário etc e tal já anoiteceu acenda da mesma forma a mulher judia não poderá acender depois desse horário mas a batinua pode acender depois desse horário o importante é acender as luzes de Shabat ok e a partir das 20 horas e 15 minutos nós estaremos transmitindo ali da sinagoga Benenua regional Bauru interior de São Paulo a celebração do Shabat né então nós estaremos ali eu e o emissário Emerson Felipe da Silva estaremos aí transmitindo a celebração do Shabat ok e amanhã é dia do nosso emissário Emerson trazer uma mensagem preciosa para a nossa reflexão então não perca aí vamos juntos louvar a Hashem vamos juntos fazer as nossas preces a Hashem reconhecendo a ele como o único e verdadeiro criador reconhecendo que ele é a única força propulsora deste universo todo né com mais de um trilhão de galáxias que ele é o único em todos os sentidos o único criador o único redentor o único salvador dando a ele a devida honra e o devido louvor então vamos aí a noite hoje à noite às 20 horas temos o nosso encontro do Sefirat Haomer a contagem do homem e amanhã nós temos aí a celebração do Shabat Shalom Shalom até lá amém